Não importa, não importa o que eu falava, pra mentir, pra mentir, pra mentir, vocês não vão ser, vocês, por exemplo, mentir, vocês não vão ser, 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 vocês não vão Você me agrediu E reclama quando a gente faz a mesma coisa Você reclama quando a gente faz a mesma coisa E fala que a gente é vândalo A gente é vândalo quando faz isso Você não vandalizou agora?